No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você instalar o Pixel na DOPUS, tanto do Google AdSense como do Facebook AdSense. Vou te mostrar diretamente como fazer isso na tela do meu computador. Inclusive se você não sabe onde encontrar o Pixel, eu vou te mostrar onde encontrar o Pixel tanto pelo Google quanto pelo Facebook. Eu me chamo Jorge Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital, mercado de afiliados e negócios online. Então se inscreve no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar. Inclusive para você que quer se profissionalizar no mercado de afiliados, o primeiro link é uma mentoria ao vivo e individual. Onde vou estar cara a cara com você te mostrando todo o passo a passo de tudo que você precisa fazer para se profissionalizar no mercado. Agora vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o passo a passo de como instalar o Pixel na DOPUS, tanto Google quanto Facebook. Vem comigo. Então o que é que você vai precisar fazer para instalar o seu Pixel na DOPUS? Aqui eu vou te mostrar os dois tipos de Pixel, tanto do Google AdSense como do Facebook AdSense. Antes de eu te mostrar a instalação, eu vou te mostrar onde pegar esses Pixels para que você consiga instalá-los aqui na DOPUS. Começar pelo Google AdSense, eu inclusive já tenho eles aqui já organizado. Mas para você que não sabe onde buscar essas informações, eu vou mostrar rapidamente aqui. Então aqui eu estou no Google AdSense. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em ferramentas e conversões. Se você estiver no Google atualizado, eu vou te mostrar também onde é que fica. Então no Google anterior, você tem aqui ferramentas e conversões. Quando você clicar aqui, você vai ter todos os Pixels de conversões. Então você vai clicar em um deles e ele vai te dar aqui as informações. Você vem até o final aqui, clica aqui e vai ter aqui, instalar tag por conta própria. Quando você clicar aqui, ele vai te dar essas informações. Você pode simplesmente selecionar e copiar. E eu vou te mostrar o que é que a gente vai precisar. Se o seu for atualizado, deixa eu colocar aqui na versão atualizada. Se você estiver com a tela do Google atualizada, você vai estar com essa tela aqui. O que é que você vai fazer? Vem aqui no canto, tem um menuzinho aqui onde ele pode abrir as informações para você. Você vem aqui em meta e aqui em meta. Você pode até clicar em meta e você vai ver todas as metas de conversão. Ele vai mostrar para você aqui todas elas. Estão todas aqui. Você clica na meta que você quer, que é o mesmo que o Pixel. Clica na meta que você quer, ele vai trazer essas informações. Você vai até aqui embaixo, configuração da tag. Lembrando que tag, meta e pixel é a mesma coisa. Então clica aqui e aqui você vem instalar por conta própria. E aqui novamente tem essas informações. Você seleciona e copia e cola para tirar só as informações que são necessárias. Se você estiver no Facebook, aqui no Facebook é assim. Eu vou voltar aqui para o meu Facebook. Você vai clicar aqui em gerenciador de anúncio. Se não estiver aqui, você tem aqui nos nove pontinhos aqui. Você vai procurar aí gerenciador de anúncio. Vai abrir. Quando ele abrir, você vem aqui nessa foto e vai buscar justamente a sua BM. A sua conta empresarial. Veja aqui ao lado, ele já tem uma engrenagem aqui. Que é justamente a configuração do negócio. Você clica aqui, ele vai abrir para você a configuração do negócio. Quando ele abrir a configuração do negócio, ele vai abrir assim. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em fontes de dados e conjuntos de dados. Não é mais em pixel. Pixel agora, o Facebook agora mudou essa informação. Agora está aqui. Conjunto de dados. Então esse aqui é um dos pixels que eu tenho. Só é você clicar em cima e ele vai copiar. E aí eu já deixei ele aqui pronto para a gente instalar. Agora vamos para a DOPUS fazer essa instalação. Eu aqui já estou no site da DOPUS. O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui em produtos. Vai vir aqui em sou afiliado. Quando você chegar aqui, vão ter todos os produtos que você tem. Você escolhe um desses produtos aqui. Veja que aqui tem detalhes. Você clica nessa setinha aqui e vem aqui em integrações. Clica em integrações e aqui ele vai mostrar qual é a integração que você quer fazer. Tem todas essas. Aqui o meu está ativado com o Facebook. Porque eu já tenho um pixel aqui do Facebook. Então eu vou fazer em outro produto aqui que não tem. Então eu venho aqui em detalhes. Clico em integrações. Aqui eu vou ativar o Facebook. E aí eu vou colocar o número do Facebook aqui. O meu pixel aqui. Vou aqui copiar ele. CTRL C. Venho para cá. E CTRL V. Então depois que você colocar aqui o número do seu pixel. Você vem aqui. Executar em boleto. Você pode colocar executar em boleto. Só que aqui você vai escolher. Ao emitir boleto. Não. Eu não quero o emitir. Eu quero confirmar pagamento. Então quando a pessoa emitir o boleto. Não vai aparecer para mim. Mas quando ela pagar esse boleto. Aí sim essa conversão aparece. E aqui a mesma coisa. Executar no Pix. Você coloca sim. E coloca aqui ao gerar o Pix não. Ao confirmar o pagamento. Rastrear script. Não precisa mexer em nada disso aqui. Certo? Então o do Facebook já está ativo. Aqui ao mesmo momento. Eu já vou colocar o do Google AdSense. Então eu vou clicar aqui. Ativar. E vou pegar as informações do pixel do Google AdSense. O que é que você vai fazer? Tome cuidado com isso aqui. Eu copiei todo ele. Porque ele obriga a copiar. Mas eu só preciso disso aqui. Vou copiar ele aqui. E vou colocar ele aqui embaixo. Veja que eu não peguei essas aspas aqui. Se você pegar vai dar erro no seu código. Então. Primeira coisa que você vai fazer. Vai pegar só a primeira parte aqui. Até a barra. Eu vou até inclusive separar. Vou apagar a barra. Que não serve a barra. Só quero a primeira parte. CTRL C. Venho para cá. E coloco aqui. CTRL V a primeira parte. E agora eu vou pegar a segunda parte aqui. Depois da barra. Certo? Que é essa mesma aqui. Venho para cá. E colo aqui. CTRL V. Aí a mesma pergunta. Executar no boleto. Você coloca sim. E aqui o percentual do boleto. Infelizmente para o Google ele mostra tudo. Se você não quiser. Você pode não executar esse pixel no boleto. E executar no Pix. Também a mesma coisa. Você coloca sim. Certo? E aqui ele vai colocar o percentual do valor do Pix. 100%. Então já está aqui instalado o Facebook. E também o Google. E aí ao final você vem aqui em salvar. E os seus pixels já estão instalados com sucesso. No seu produto que está na Dopus. E aí o que é que você achou desse conteúdo? Foi interessante para você? Então deixa aquele like para contribuir com o crescimento do canal. E não esquece de se inscrever para receber com exclusividade. Todos os conteúdos que eu trago toda semana. A inscrição é totalmente gratuita. Se tiver alguma dúvida tem o meu WhatsApp na descrição. Se preferir pode deixar nos comentários. Para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar. Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.